Boa noite, seu presidente, demais componentes da mesa, nobres colegas vereadores, amigos, funcionários da casa, munícipes que nos acompanham hoje presentes nessa Casa de Leis, uma boa noite a todos que nos acompanham através das redes sociais, YouTube, Facebook, uma boa noite. Gostaria de começar a minha fala na semana passada estivemos juntamente Tiago, Nelson de Newton, Marquinhos, reunidos na sessão extraordinária do Parlamento Regional do Aglomerado Urbano de Piracicaba, onde o tema pautado era as praças de pedágio que a concessionária a eixo estão instalando nas regiões de São Pedro, Santa Maria da Serra, Piracicaba, Charqueada. Bom, a situação a qual eles estão passando hoje, nós, há cerca de mais ou menos há 10 anos atrás, estávamos começando a passar com as rodovias do Tietê, quando foram instaladas as praças de pedágio no entorno do nosso município. Se nós vamos a Piracicaba hoje, nós pagamos pedágio. Se vamos a Salto, pagamos pedágio. Se vamos a São Paulo, pagamos pedágio. Campinas, Montemor. Então, para sairmos do nosso município hoje, nós estamos cercados de pedágio. Acredito que a questão do pedágio não tem como nós não pagarmos. E é algo que, se utilizado da melhor forma, vem para ajudar não só a nós, mas como todos os munícipes. O que eu quero dizer nesta noite é o seguinte. Nós, juntamente com as cidades da nossa região, Elias Fausto, Mombuca, Rafar, iremos estar conversando e levando algumas reivindicações ao Parlamento para que possa ser discutido e pautado entre todos. Iremos fiscalizar e analisar o contrato feito com a concessionária rodovias do Tietê. Estamos marcando uma reunião nas rodovias. Queremos saber o que a concessão diz, o contrato, iremos fiscalizar. Trimestralmente, queremos fazer reuniões para que prazos sejam cumpridos. Há dez anos, o nosso munícipe paga pedágio e prometem-se diversas vezes que nossas rodovias serão duplicadas. E as duplicações nunca chegam. Então, a partir desse momento, iremos conversar com as demais cidades da nossa microrregião, iremos levar essa pauta, iremos fiscalizar como legislativo o cumprimento de prazos para que, num futuro não tão distante, as nossas rodovias SP301 e SP308 sejam duplicadas. O Tiago comentou sobre o Anel Viário um pouco mais aqui à frente. Realmente, estão acontecendo diversos acidentes nas nossas rodovias aqui e precisa ser tomada alguma atitude um pouco mais drástica. Não é um, não é dois. São diversos acidentes que, dentro do mês, vêm acontecendo. São vidas que estão indo embora. Então, acho que as rodovias deveriam ter um pouco mais de consentimento. Na semana passada, também estive em Barueri, juntamente com o secretário de governo Milton Monte e o secretário de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri, o Magu. Estive conhecendo o Expresso Cicobi, um projeto que a instituição tem. E hoje, pela tarde, estive no Cicobi conversando com o Arlindinho Batagim e com o Rafael, vendo a possibilidade de trazê-lo para o município. E deixo aqui, presidente, já registrado, queria pedir, futuramente, trazendo esses cursos, onde o projeto contempla mais de 100 cursos online, gratuito, para aprimoramento de conhecimentos pessoais e organizacionais para que nós usemos essa Casa de Leis para aplicar esses cursos presenciais e ajudar a nossa população no que for possível. Estive também, juntamente com o deputado Rafa Zimbaldi, na semana passada, levando algumas demandas de infraestrutura do nosso município para as áreas de esporte, lazer e cultura e de qualificação profissional, tanto na área de educação quanto na formação de mão de obra. E, para finalizar, gostaria que a Casa fizesse uma moção de repúdio à possível volta das coligações partidárias que está tramitando no Congresso Nacional e lia logo há pouco que o Senado já está vendo para barrar. É um absurdo. Nós vemos que, praticamente, com o fim das coligações, acho que por mérito de todos nós, nós fomos eleitos e fomos usados como cobaias para ver se daria certo esse fim das coligações. E eles viram que, com o mérito de cada um que passou por essas cadeiras, mas a renovação que teve. E vemos aqui o medo que eles têm de perder sua cadeira no Congresso Nacional, seja na LESP. Então, deixo aqui minha moção de repúdio, peço à Casa que faça, peço o apoio dos demais pares, pois a política precisa renovar. Se os caciques continuarem, o Brasil não vai para frente. E mostramos, cada um de nós, começando pelo Juan Mais Otado, posteriormente o Vinícius, passando por cada um que a população quis mudança. E ela viu. Então, peço à Casa que faça e o apoio dos demais pares. uma boa noite, uma excelente semana a todos e que Deus nos abençoe.